O problema das calçadas é algo dessa espécie. Algum motorista mal educado deve ter subido aqui com um caminhão ou coisa assim. O resultado é esse. A calçada, com todos os seus defeitos, que era transitável, agora não é mais. E reclamar para quem? O proprietário vai dizer que a culpa não é dele. Reclamar para a prefeitura, ela vai notificar o proprietário do imóvel, que por sua vez vai responder. E quem sabe daqui a alguns meses, tenhamos uma solução. Então, a legislação em relação às calçadas tem que ser modificada. A responsabilidade tem que passar para a prefeitura. Porque aí nós teríamos um responsável e o proprietário vira fiscal. Mas ele pode, de imediato, avisar a prefeitura. Oh, estragaram a calçada, aconteceu isso ou aquilo. Porque não dá, do jeito que está, nós vamos viver eternamente um conflito que leva a má qualidade, E uma coletividade, descontinuidade, falta de mobilidade, insegurança para o pedestre. E uma coleção de coisas que a gente sente, né? E que não existe, no caso das ruas. As ruas, como tem uma secretaria que cuida disso, são bem pavimentadas, são bonitinhas, bem cuidadas. As calçadas que estão e devem estar a ser restos do pedestre, acabam sendo isso aí que a gente vê. As calçadas que estão e devem estar a ser restos do pedestre.